Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Wise, e hoje vamos dar uma olhada em um exploit para um plugin do WordPress chamado Elementor, que na versão 3.6.2, tem uma falha de Remote Code Execution de forma autenticada. Bora para mais um vídeo? Bem-vindo, pessoal. Então, estou aqui na página do exploit.db. Como eu disse, esse é um plugin do WordPress, não é o WordPress, mas esse plugin Elementor, na versão 3.6.2. Para tirar curiosidade, eu vim aqui na página do próprio WordPress para saber o que é esse plugin. Bom, esse plugin é um website building, então ele ajuda pessoas, faz aquele auxílio para as pessoas que querem montar um website. Bem bacana o plugin, e ele, bom, tem 5 milhões de instalações ativas, é um plugin bastante famoso. Vamos voltar aqui para a página do exploit.db. O autor do exploit, ele criou uma documentação muito boa, de parabéns, perto de exploits mais comuns. E esse exploit tem uma característica bem bacana, que ele não é só você rodar o exploit colocando target e tudo fica pronto. Não, você tem que preparar como que você vai enviar o seu payload para o website que você está como alvo. Então, ele tem aqui uma estrutura própria, um zipfile, tem que ter um nome próprio aqui, no caso, elementor-pro. E tem que ter um arquivo próprio também com elementor-pro.php, tem que ser esse nome. E ainda mais, dentro desse arquivo, você ainda precisa ter, pelo menos, o nome do plugin. Aqui ele dá um exemplo de como você pode montar o seu payload. No meu caso aqui, o que eu fiz? Eu montei um, está aqui, eu montei aqui na mesma estrutura, tá? Elementor-pro e um payloadzinho .php, que nesse caso, tá? Para fazer diferente de outros vídeos, é uma webshell. Então, geralmente a gente faz com uma shell reversa, a gente abre o netcat local e espera que o site conecte no nosso netcat. Dessa vez, nós vamos enviar um webshell e podemos passar os comandos diretamente para a shell. Então, eu já fiz o download aqui. E dando uma olhada no código, nós temos que alterar três lugares. Na verdade, três lugares mesmo. A URL. Então, aqui eu subi uma máquina na Amazon, um WordPress, eu instalei o Elementor. E precisa passar os parâmetros, como é um Remote Code Execution de forma autenticada. Eu passei usuário e senha para o exploit. Basicamente, é isso que a gente precisa alterar, ok? No finalzinho aqui, se você der uma olhada no código, ele ativa o payload. E aqui eu achei bastante estranho. Por que ele ativaria o payload? Vamos voltar para a tela na explicação do autor. Ele dá aqui uma explicação que o fake plugin, esse payload que nós estamos enviando ao explorar essa vulnerabilidade, ele sempre vai estar ativado pelo Elementor. Então, ele dá uma sugestão de criar aqui um parâmetro Activate. Para sempre que você quiser utilizar essa web shell, sempre que você quiser ativar esse fake plugin, então você passa esse parâmetro. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Desculpe-me. Eu adicionei o código que o autor sugeriu. E ao final, aqui na função de Activate Payload, eu mandei ele fazer um print do payload URL. Não é uma modificação para o exploit funcionar. Na verdade, o exploit me parece ok. É só para a gente ter essa informação na tela mesmo. Continuando aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no WordPress. Esse é o nosso WordPress de laboratório. Como eu disse, eu criei aqui um usuário guest. A senha, como vocês viram no próprio exploit, é test. E esse usuário tem um role de editor. Então, ele não é administrador propriamente dito do website. Então, vamos para o nosso exploit. Como eu disse, eu já deixei preparado. O exploit é esse Python. O arquivo, opa, esqueci de contar para vocês. A pasta Elementor Pro, eu apenas compactei. Um zip comum. Nada, nenhum mistério aqui. Então, vamos lá. Python 50882. Ok. Bom. O exploit me informa que o upload foi feito com sucesso. E vocês lembram que eu, como eu disse, que eu coloquei aqui uma informação de qual é a URL final do meu payload. Esse print aqui. Ele me trouxe aqui nessa última linha. Isso aqui, como eu disse, é para facilitar mesmo. Eu vou apenas copiar. Vou lançar aqui no meu navegador. Então, o webshell. Aqui está o webshell simples. Nada demais. Vamos ver se ele está passando por parâmetros. Está passando por nosso sistema operacional. Muito bom. Então, pessoal. Validamos mais esse exploit. O exploit que explora uma falha de remote code execution. De forma autenticada. O exploit validado. Funcionando. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, manda o like. Se inscreve no canal para dar aquela força. E até mais. E é isso aí, pessoal.